O astrônomo amador japonês Tadao Oshugi conseguiu flagrar uma explosão misteriosa na atmosfera de Júpiter. Ele imediatamente pediu a ajuda ao cientista Ko Arimatizu, da Universidade de Kyoto, para descobrir as causas do fenômeno avistado. A Arimatizu, que coordena uma rede de astrônomos amadores, logo conseguiu outros seis relatos do mesmo flash, registrado em 28 de agosto por Oshugi. Segundo análises iniciais, o flash, registrado por Oshugi, foi fruto de um impacto violento, comparável ao chamado evento de Tungskar, em 1908, na Sibéria, quando um asteroide que se chocou com a Terra destruiu 800 quilômetros de floresta. Arimatizu afirmou que o evento flagrado por Oshugi foi o segundo clarão mais brilhante observado em Júpiter na última década, perdendo apenas para um episódio relatado em 2021, cuja energia estimada teria sido equivalente a de 2 megatons de TNT. Investigar esses eventos ajuda a compreender como a química e a temperatura de Júpiter respondem aos impactos. Colisões semelhantes podem ter sido importantes para dar origem a outros planetas do nosso sistema solar. Os astrônomos se concentram em Júpiter devido ao seu tamanho, que facilita a visão e torna o planeta mais propenso a sofrer o impacto de detritos cósmicos. Por isso mesmo, também, Júpiter é um alvo recorrente dos astrônomos amadores. Desde 2010 já foram registrados nove relatos. Caracterizar esses flashes é uma forma crucial de compreender a história do nosso sistema solar. Eles oferecem um vislumbre dos processos violentos que ocorreram nos primeiros dias do nosso sistema solar, disse ao jornal The New York Times, Lake Frister, cientista planetário da Universidade de Leicester, na Inglaterra. É como ver a evolução planetária em ação, acrescentou ele. Então, vamos lá, vamos lá.